Vamos continuar a missãozinha da... Do espírito. Vamos lá. Aquele peixe ali. Mimith, você nunca contou o que houve com o filho do Construtor. Hintor, filho de Tamu? Depois de concluir a obra-prima do pai, o grande muro de Jotunheim, ele só queria fazer os Aesir pagarem por seus crimes contra os gigantes. Ele já quis enfrentar Thor, mas a tragédia trouxe sabedoria e astúcia a Hintor. Ele notou que os muros de Asgard eram frágeis, pois nenhum deus Aesir se dedicaria a um trabalho tão cansativo. Então, Hintor se disfarçou de um homem comum e fez uma oferta aos Aesir. Essa eu já li. Construiria majestosos muros, e se não terminasse ao fim de duas estações, o seu trabalho seria de graça. Se ele conseguisse, só queria uma reunião com a deusa Freya. Odin concordou, sabendo que era impossível, mas intrigado com o estranho. Hintor terminou rápido, é claro. Ele tinha sido bem treinado pelo pai, e tinha a ajuda de um cavalo mágico que buscava as pedras. Odin não ficou nada feliz por ter perdido a aposta, mas pareceu cumprir a sua parte do acordo. Freya foi encontrar o construtor, e para sua surpresa, ele só queria sussurrar algo no seu ouvido. Depois disso, ele foi embora de Asgard, e quando encontrou Thor esperando nos portões de Midgard, sabia que tinha sido enganado. Mas ele não ligou, pois tinha concluído seu plano. Sério? O que ele disse para Freya? Só ele realmente sabe, mas eu tive muito tempo para descender. Hintor sabia que Freya dominava os Aesir, apesar de ser esposa de Oedir. E acho que lhe contou o segredo das defesas de Asgard. Ele deve ter deixado alguns pontos fracos, estruturais ou mágicos, que podem ser explorados no Ragnarok, quando o Surte aparecer para queimar Asgard, ou antes. É isso aí. Só que não tem esse negócio... Eu não lembro dele ter falado isso aí no ouvido da Freya, né? Eu só lembro que ele foi enganado pelos... É bem legal esse conto dele, do gigante, né? Ele é um homem que se oferece para poder construir os portões de Asgard. Aí eles fazem uma aposta lá, e eles dão a mão de Freya, parece, para casar, se ele conseguir. Aí eles fazem... Aí o cara... Eu sei que o cara lá... Mesmo é uma parada muito torta, ele consegue fazer os portões... Os portões mesmo, os muros, né? De Asgard. E aí ele vai... Mas só que ele é enganado pelos Aesir. É bem troll mesmo, essa parada. Bem legal esse conto aí. Vê o que é que tem aqui, né? Parece que tem uma fenda aqui. Eu não sei por que é que eu parei aqui. Por que é que eu parei aqui? Ah, essa fenda aqui eu tentei, mas não consegui. Vamos tentar de novo, né? Vê qual é. Acho que eu tentei só uma vez. Por que será, né? Por que será que eu tentei só uma vez? Por que será? Ah... Complicado, complicado. Nível 6, aquele bicho. Tô nível 5. Pelo menos ele é lento. Vai, levanta! O cara me mata com um empurrãozinho, véi. Vou tentar só mais uma vez. Vou tentar só mais uma vez. Só mais uma, só mais uma. Só mais uma. Tem um portal aqui, ó. Eu já tinha liberado esse local, já. São dois, ó. Isso parece deduído. Com vocês, na batalha. Então, vamos lá! Eu já vou ativar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?